Tô vendo filme Cada estação que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou O que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de você Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Se eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor, amigo Como não querer de novo Posso até ser um pouco com vocês Viveria tudo outra vez Porta-se a brilha Onde vi dias de frio Histórias seguindo Corações subindo Cada choro, cada riso Cada emoção Eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou O que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de você Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu chão Vou poder por toda a vida Amigos do meu coração E se o mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos O ano que vem Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês Viveria tudo outra vez Estou vendo filme Cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi Os futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês Cada estação Que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou O que foi e não volta mais A vida continua A escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de você Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor amigo Como não querer de novo Posso até ser louca com vocês Viveria tudo outra vez Viveria tudo outra vez Portas se abriram Teve dias de frio Histórias surgindo Corações sumindo Cada choro Cada riso Cada emoção Eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou O que foi e não volta mais A vida continua A escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de você Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes do meu chão Vou colher por toda a vida Amigos do meu coração Esse mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos no ano que vem Como não lembrar de você Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Que a estrada se abrir Que eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser boba com você Viveria tudo outra vez Como não querer de novo Obrigado.